Olá amigos, sejam bem-vindos ao meu canal. Para ficar sabendo de mais vídeos, não esqueça de se inscrever no meu canal, assistir o vídeo inteiro e ativar o sininho de notificações. Quando Zeynep não consegue encontrar dinheiro para dar ao angiota, ela decide ir à gendarmeria. Mas enquanto ele explica a situação para Selma, os homens o ouvem e o sequestram. Quando Selma não tem notícias de Zeynep até à noite, ela vai até Lili e pede ajuda. Ali ele avisa a Selma que encontrará Zeynep. Ele descobre onde Zeynep está conseguindo a ajuda de Irã. Quando estava prestes a salvá-la, o homem bate com a cabeça e o nocauteia. Depois, eles o amarram a Zeynep. Ambos os amantes confusos estão amarrados. Mesmo que ambos tentem ficar separados, o destino sempre os une. Neste caso, isso fará com que eles se aproximem. Como Alil está inconsciente, Zeynep tenta acordá-lo. Depois que Alil acorda, Zeynep pergunta se ele está bem. Mas Alil diz para me esquecer. Você está bem? Eles fizeram alguma coisa com você? Zeynep diz que estou bem. Aí eles ficam esperando ali sem saber o que fazer. Alil procura uma maneira de sair dali. Mas antes disso ele começa a conversar com Zeynep. Zeynep e Alil estão conversando muito bem. Zeynep, porque você veio até ele? Ele lhe pergunta como você me encontrou? Alil diz a ele que vim para salvar você. Zeynep fica feliz em ouvir isso, mas suas mãos e pés estão amarrados. Quando Alil não consegue encontrar uma maneira de sair de lá, você faz as coisas que deseja para Zeynep. Ele diz olhe para a nossa situação. Zeynep chora e diz, eu tive que fazer isso. Alil diz o que você está fazendo com esses agiotas. Zeynep diz a ele que eu não sabia que eles eram agiotas. Ele realmente não sabe. Quando Alil ficou bravo com ele, disse Zeynep, eu tive que fazer isso pela minha família. Mervo quer estudar em instituição de ensino particular. A situação da minha mãe é óbvia. Se você não tivesse me decepcionado, isso não teria acontecido conosco. Ele começa a chorar dizendo, você me deixou indefeso. Alil também admite seu crime e diz, não se preocupe, vou te salvar daqui. Zeynep está se perguntando como Alil irá salvá-la. Mais precisamente, ele não acha que eles possam sair de lá. É por isso que ele diz a Alil, estou com tanto medo. Alil disse, não tenha medo, estou com você. Ele diz que posso fazer o que quiser, você sabe disso. Enquanto isso, quando Selma não conseguiu contatá-los, ela ficou preocupada e ligou para Eran. Eran, por outro lado, não sabe que eles foram capturados. Então ele diz a ela, não se preocupe, Alil irá encontrar Zeynep e trazê-la. Mas o que Eran disse não convenceu Selma. Ele diz a ele para ir à gendarmaria. Eran desliga o telefone, dizendo que não podemos fazer tal coisa sem o conhecimento de Alil. Naquela época, os homens que mantinham Alil e Zeynep em cativeiro chamaram seu chefe e Alil veio salvar Zeynep. Mas nós o neutralizamos. Amarramos eles ao lado de Zeynep e perguntamos o que devemos fazer. Kursat diz a seus homens para acabarem com eles. Enquanto isso, Zeynep e Alil fazem planos para escapar de onde estão amarrados. O olhar de Alil se depara com o copo de chá sobre a caixa. Ele diz a Zeynep que se você deixar cair aquele vidro no chão, podemos cortar as cordas. Mas Zeynep está com muito medo e diz que não pode fazer isso. Enquanto Alil tenta convencê-lo, homens vão até ele e dizem que ele achava que esse amor só existia nos filmes. Quando Alil e Zeynep ouvem isso, dizem que não somos amantes. O homem diz que quando você olha daqui, não parece nada disso. Depois, os dois homens sacam as armas e dizem, seu amor está aqui. Zeynep ficou muito assustada ao ver a arma. Ele não sabe o que fazer. Quando os homens apontam a arma para suas cabeças, Alil diz que podemos fazer um acordo com vocês. Um dos homens diz que não há acordo, vocês dois morrerão. Mas o outro homem diz, espere, vamos ouvir o que ele quer. Alil diz a eles que se vocês nos deixarem, eu lhes darei muito dinheiro. Um dos homens aceita, mas o outro nos matará se for descoberto que fizemos tal coisa sem o conhecimento de Cursat. Ele diz, vamos ligar para o chefe e perguntar a ele. O homem liga para Cursat e diz que Alil dará muito dinheiro. Quando Cursat fica sabendo do dinheiro, ele desiste de matá-los. Então ele não vai machucá-los até conseguir o dinheiro. Alil e Zeynep também ganharam tempo fazendo isso. Depois de esperar um pouco, Cursat vai até eles. Ele lhe pergunta quanto dinheiro você dará a Alil. Quanto a Alil, darei a ele o quanto ele quiser. Mas ele diz que você vai libertar a garota, mas o homem não aceita isso. E ele lhe diz que Zeynep é muito perigosa. Ao ouvir isso, Alil diz que se ele não fosse puro, não estaríamos nesta situação. Cursat ainda não aceita isso e pede dois milhões de dinheiro a Alil. Alil aceita e liga para Irã e diz para ele preparar o dinheiro. Enquanto Arém prepara o dinheiro, Selma o vê e pergunta, você os encontrou? Irã, com um saco cheio de dinheiro na mão, pensa que não tem escolha a não ser contar a verdade e diz que Cursat os mantém em cativeiro e quer dinheiro. Selma fica preocupada ao ouvir isso, mas Arém diz para ela não se preocupar, ele vai salvá-los e vem embora. Alil e Zeynep largaram as xícaras de chá e começaram a cortar as cordas. Zeynep pergunta se eles vão nos deixar ir quando eu der o dinheiro a ela. Alil é esse homem e eu os conheço bem. Ele lhe diz que eles vão nos matar quando conseguirem o dinheiro. Como disse Alil, os homens irão eliminá-los depois de conseguirem o dinheiro. Alil disse que eles dariam o dinheiro só para economizar tempo. Alil diz a Zeynep que só nós dois podemos sair daqui, então ele continua cortando as cordas. Zeynep tenta cortar as cordas com todas as suas forças. No final da noite, cortaram as cordas. Depois, Alil bate em um homem e o deixa inconsciente. Naquela hora, ele manda Zeynep fugir. Enquanto Alil luta com os homens, Zeynep foge. Depois, Cursat chega lá. Alil tem Cursat e o leva como refém. Mas pouco depois, Zeynep houve tiros. Quando ele se vira, ele vê que Alil foi baleado. Eles esperam Alil chegar para sair de lá. Quando Alil chega, eles estão salvos. Como o estado de Alil é grave, Zeynep cuida dele na mansão com as próprias mãos. Agora Alil deixará de lado sua raiva e dirá a Zeynep seu amor. Para ficar informado sobre mais vídeos, não esqueça de se inscrever no meu canal, curtir o vídeo e comentar. Até mais. Desejo-lhe dias felizes.